Eu gostaria de expor a realidade dos fatos do evento ocorrido no último dia 26 na padaria Paladar, na cidade de Ribeirão Preto, no qual eu fui envolvido, acusado da prática de injura racial sofrida pela gerente do estabelecimento comercial. Resumidamente, eu fui até o estabelecimento comprar comida pronta e, dentre os produtos, eu solicitei feijão. Esse feijão não tinha prontamente disponível na estação e foram, no fundo, na cozinha, buscar, colocaram em uma embalagem e todos os produtos dentro de uma sacola. Passei pelo caixa, efetuei o pagamento, saí de lá e, no caminho de casa, eu percebi que a sacola, que foi colocada no banco de passageiros do carro, ela estava completamente molhada, feijão vazando e havia penetrado nos outros alimentos e se espalhado pelo banco, pelo carpete, etc. E era impossível consumir aquele produto. Então, eu retornei rapidamente ao estabelecimento, já era por volta da 1h30 da tarde e o estabelecimento fecha por volta desse horário. Ele já estava fechado, na verdade. Eu acionei, fui recebido pela gerente e expliquei para ela o ocorrido e solicitei de maneira gentil, educada, cordial, da forma que eu sempre me pauto nas minhas relações, independentemente de quem seja, classe social, posição de poder. E essa pessoa me disse que não poderia atender nenhum dos dois meus pedidos, que foram ou a devolução do dinheiro pago pela compra ou a substituição dos produtos. E também solicitei a higienização do meu veículo. Ela, com ironia, sarcasmo e de forma ríspida, disse que isso não seria possível e já pediu para me retirar que os funcionários, elas já estavam saindo. Então, eu hesitei. Disse que gostaria de falar com o superior hierárquico, no caso, o proprietário do estabelecimento ou seu representante, ela disse que, então, que era com ela que tinha que ser tratada, tratado o assunto, mas que ela não ia fazer nada a respeito. Eu insisti. Foi quando ela subiu o tom de voz e, nesse momento, chegou um outro colaborador, uma pessoa, como eu posso dizer, com uma barriga farta, já me ameaçando, dizendo o que você está tretando aí, né, e tentando já me expulsar do estabelecimento e eu disse que não estava acostumado àquele tratamento, né, nem como pessoa, nem como consumidor, etc. E, então, criou-se uma animosidade e, de repente, ela começou a desferir, né, xingamentos de cunho homofóbico. Eu sou homossexual. Minha orientação sexual, ela é sabida por todos e jamais sofri qualquer espécie de discriminação, preconceito, ato de homofobia em toda a minha vida. E aquilo, naquele momento, eu fiquei paralisado, em choque e, posso dizer, até transtornado, né, parecia que era algo irreal, né. Foi quando eu resolvi, estava de cabeça quente e, diante da recusa de fazer a substituição do produto, o feijão, eu arremessei para ela, não foi atirado, como ela alega, e muito menos foi dito qualquer tipo de palavra, xingamento no tocante a posição por ela ocupada de gerente, que ela fala que eu disse que ela não poderia estar naquela posição pela raça dela. Eu tenho um histórico de vida na reputação ilibada, não tenho nada no meu passado, né, que possa dar suporte a esse tipo de alegação infundada, forjada, com o claro intuito de obter alguma vantagem de cunho financeiro, patrimonial. era isso que cabia dizer, por fim, gostaria de destacar que estou tomando as medidas cabíveis para responsabilizar o estabelecimento e as pessoas envolvidas, em especial essa gerente, para que responda cível e criminalmente, criminalmente pelo crime de homofobia, né, e cívelmente uma reparação por danos morais, pelo abalo psicológico, psico, sofrido, e era isso que eu tinha para dizer, agradeço a oportunidade de estar colocando a minha versão, que é a realidade dos fatos e não aquela que foi criada, simulada, forjada pela gerente de uma forma lamentável. Obrigado.